Nos próximos capítulos da novela Pantanal, o velho do rio vai se revelar um gênio. Ele vai se disfarçar de Tenório usando o seu feitiço, pra se vingar do Solano de uma forma sensacional. Esse vilão que se prepare, ele não deveria ter mexido com os Leôncios. O velho vai dar um castigo para o Solano e outro para o Tenório, um diferente do outro. Tudo poderá acontecer quando Solano e Tenório estiverem conversando sobre a próxima parte do plano. Nervoso, o pai de Guta fala... Nós já esperamos tempos demais. Muita coisa que aconteceu não era pra acontecer. Eu quero que você agilize o nosso assunto e dê cabo daquele florzou o mais rápido possível. Solano pergunta... E de qual deles que nós está falando? O Juventino? Tenório responde... Ele mesmo. Nesse momento, o velho do rio aparece observando os dois de longe. Sem piedade nenhuma, Tenório diz... Eu quero que você faça ele gritar por ajuda. Quero que doa bastante. E depois disso, o Zé Leôncio. Tenório se aproxima do ouvido de Solano e sussurra como quer que o plano funcione. O pilantra abre um sorriso e comenta... Agora sim, patrão. Agora sim o senhor falou de um jeito que eu gosto. Eu quero só ver a cara do José Leôncio quando descobrir o que aconteceu com o filho dele. Tenório dá risada e diz... Aquele infeliz vai sentir na pele o que eu senti. E enquanto ao Juventino, eu quero que você tome todo o cuidado do mundo pra não ter erros. Solano pega sua arma, confere se ela está carregada e fala... Eu vou fazer tudo do jeito que combinamos, patrão. Todos os detalhes. Tenório fala... Ótimo, porque eu vou estar lá pra ver a cara do Forzo quando você colocar o plano em prática. Solano comenta... Isso vai ser um verdadeiro escândalo aqui no Pantanal. E a melhor parte é que não vamos levantar rastro. Ninguém vai desconfiar de nós. Tenório diz... Acho bom. O velho do rio continua atento. Tenta escutar o que o vilão diz. E logo depois, cochicha consigo mesmo. Se eu quiser descobrir o que esses mardito estão tramando, eu vou ter que dar um jeito. Tenho que me disfarçar pra escutar tudo e saber dos planos dele. A justiça tá chegando. E há de ser feita mais cedo do que eles mesmos pensam. A hora dos seis dois tá chegando. O velho do rio começa a pensar em um jeito de enganar os pilantras e comenta... Eu vou aparecer pro Solano na base do feitiço. Mas pra isso eu preciso tirar o Tenório de perto deles. O homem sucuri pensa em um jeito de afastar Tenório pra concluir o seu plano. Vai até a porteira, onde estão os bois, e solta o gado. Poucos instantes se passam e dentro da fazenda, Marcelo aparece desesperado. Preocupada, Zuleika pergunta. O que aconteceu com você, meu filho? Por que você está desse jeito? Nervoso, Tenório manda. Desembucha logo, Marcelo. O que foi dessa vez? Marcelo diz. Vocês não fazem ideia do que aconteceu. Eu não sei como, mas a cerca em que os gados estavam foi aberta. Os bois estão saindo todos. A gente precisa fazer alguma coisa e tem que ser rápido. Eu preciso de ajuda pra segurar essa boiada. Tenório se levanta e manda. Vamos lá. Chamo Solano. Meu Deus do céu. Era só essa que me faltava agora. Quem será que abriu essa cerca? Sem perder tempo, Solano, Tenório, Renato e Marcelo saem correndo o mais rápido que podem, pra segurar os bois. De longe, o velho do rio os observa e nota o desespero deles. O protetor do Pantanal espera o momento perfeito pra colocar o seu plano em prática. E assim que Tenório se afasta de todos, ele sopra o feitiço. O velho do rio se transforma em Tenório. Fica com o mesmo rosto, corpo e voz do vilão. Momentos se passam até que Solano volta para o galpão dos funcionários. Disfarçado como Tenório, o velho do rio vai atrás do vilão e o encara. Solano estranha e questiona. Que cara é essa, patrão? Tá preocupado com os gado que saíram? Acho que a gente não perdeu nenhum. Ainda disfarçado, o velho do rio se aproxima dele e com a voz de Tenório, fala. Não, a minha preocupação agora não é essa. Eu queria revisar os detalhes do nosso plano. Solano comenta. Eu pensei que a gente tinha acertado tudo isso mais cedo. Com o jeito de Tenório, o velho do rio diz. Acertamos. Mas eu queria que você contasse. Só pra eu ver se você entendeu tudo direito. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Solano diz. Primeiro a gente vai começar pelo Juventino, que é o filho preferido do Zaleôncio. Depois a gente vai pro resto da família. Ainda disfarçado, o velho do rio pergunta. E o que você vai fazer mesmo com o Juventino? Sem imaginar que não é Tenório que está ali, Solano responde. Eu vou levar ele pro rio. O Cê vai tá olhando de longe. Vou dar de almoço pra peixe ou pra jacaré. Talvez até mesmo pra Sucuri. Depende de quem tiver mais perto. Nesse momento, o velho do rio se enche de raiva e fala. A Sucuri vai estar esperando pelo Cê, seu mardito. Solano o encara no fundo dos olhos e questiona. Que conversa é essa agora, Tenório? Pirou de vez? Na pele de Tenório, o velho do rio fala. O Cê vai pagar por toda a maldade que você fez. Pensou que ia sair impune, mas não vai. A sua lista tá gigante. Vai pagar pelo José Lucas e pelo Roberto. Nesse momento, Solano pensa que Tenório descobriu o que realmente aconteceu com Roberto. E se desespera. Eu já falei pro Cê, Tenório. Eu fiz tudo o que eu podia pra salvar a vida do teu filho. Mas não deu certo. A Sucuri foi rápida e puxou ele pra dentro da água. E o Zé Lucas foi farta de sorte. Eu pensei que tinha dado cabo dele. Não fazia ideia de que o sujeito ainda tava vivo. O velho do rio começa a se aproximar dele e fala. Não adiantou você mentir. Eu já sei a verdade. Eu só precisava saber o que você ia fazer com o meu neto. Solano começa a estranhar e questiona. Neto? Que conversa é essa de neto? De repente, o velho do rio começa a se transformar. Solano arregala os olhos, treme de medo e grita. Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Solano corre pra pegar a sua arma e quando pisca os olhos, dá de cara com o velho do rio em sua forma normal. O vilão quase faz xixi nas calças de tanto medo e fala. Não pode ser. Não tem como. Com toda a pressa do mundo, o vilão tenta acertar uma rajada no velho. Enquanto isso, dentro da casa, Zuleika, Marcelo e Guta começam a escutar gritos vindo do galpão dos funcionários. A mãe de Marcelo sente o seu coração bater mais rápido e assustada pergunta. Gente, o que será que está acontecendo? De onde que está vindo toda essa gritaria? Também com medo, Guta diz. Está vindo do galpão dos funcionários. Esse é o grito do Solano. Todos escutam a voz de Solano gritar. Socorro! Alguém me ajuda! Ele está acabando comigo! Socorro! Socorro! Arrepiada de medo, Guta começa a passar mal e pergunta. Quem está lá com ele? Meu Deus do céu! Será que é o meu pai? Sem perder tempo, Marcelo diz. Eu vou lá agora mesmo ver quem é. Solano continua gritando por socorro. E segundos depois, a porta do galpão dos funcionários se abre. Uma sucuri gigante sai de lá de dentro com a barriga cheia e se rasteja para o rio. Marcelo entra no galpão dos funcionários, olha para todos os cantos e questiona. Ué, cadê o Solano? Para onde será que ele foi? Solano! Solano! Cadê você? Eu escutei uns gritos. Eu vim aqui ver se está tudo bem. Marcelo continua procurando, mas não encontra nada. O rapaz volta para dentro da fazenda e conta que Solano sumiu. Confusa, Zuleika questiona. Como assim ele sumiu? Ele estava precisando de ajuda. A gente ouviu os gritos. Para onde será que ele foi? Guta pensa um pouco e mais preocupada ainda, pergunta. Será que o meu pai fez alguma coisa com ele? De repente, o verdadeiro Tenório aparece no local e pergunta. Fiz o que com quem? Marcelo o encara e questiona. O que você fez com o Solano? Tenório estranha mais ainda e pergunta. Que conversa é essa? Eu não fiz nada com o Solano. Nem sei onde ele está. Zuleika o encara de cima para baixo e diz. A gente escutou o Solano gritando por socorro, implorando por ajuda. O Marcelo foi lá no galpão dos funcionários e não encontrou ninguém. Abre o jogo, Tenório. O que aconteceu? Cadê o Solano? Furioso, Tenório responde. Eu não faço a mínima ideia de onde está aquele infeliz Zuleika. Eu estava agora mesmo correndo atrás dos bois, que fugiram pela cerca. Guta diz. Essa história está muito esquisita. Sem entender nada, Tenório pergunta. Esquisita por que, Maria Augusta? Por que eu faria alguma coisa com o Solano, nosso único peão? Antes que Guta pudesse responder, Marcelo diz. Porque todo mundo aqui voltou mais cedo, quando fomos atrás dos bois. O Solano foi para o galpão dos funcionários. E você sumiu. Depois a gente escutou os gritos. Eu fui atrás dele, mas não o encontrei. Você só percebeu agora. Tenório se aproxima de Marcelo. O encara com um jeito intimidador e questiona. O que você está querendo dizer com isso? Marcelo responde. O senhor entendeu bem o que eu quis dizer. Sem conseguir segurar a sua raiva, Tenório avisa. Eu vou atrás do Solano agora mesmo. Eu vou encontrar esse sujeito e esfregar na cara de vocês que eu não fiz nada com ele. Me aguardem. Com toda a raiva do mundo, Tenório se vira de costas e sai à procura de Solano. Zuleika, Guta e Marcelo continuam preocupados. Momentos se passam e o vilão roda todo o Pantanal enquanto grita. Solano, aparece Solano. Aparece logo antes que eu perca de vez a paciência com você. Me ouviu? Tenório continua gritando, mas ninguém aparece. O vilão vai até a beira do rio, encara o horizonte e questiona consigo mesmo. Onde será que o infeliz se meteu? De repente, o vilão sente algo puxar o seu pé e quando olha para baixo, dá de cara com uma sucuri imensa, enrolada em sua perna. Em pânico, Tenório tenta correr para fugir, mas não consegue. A sucuri o derruba no chão e o leva para o fundo do rio, junto com Solano. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber outros vídeos da novela. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando. E eu estou te esperando. Obrigado.